Caralho, e essa fita aí, que você trombou o Blue, ele colou lá pra gravar uma música ou só pra conhecer? Mano, qual que foi a fita aqui? Tipo assim, eu tava gravando uns clipes lá na Vila Fundão, lá no Capão, tá ligado? Tava na sede dos caras lá, aí eu conheci o Mano João, que é um dos integrantes da Resumo, não sei se vocês conhecem a produtora Resumo. Resumo produtora, eu conheço. Tá ligado? Esse João é um dos sócios lá. Aí eu fazendo uns trampos com o João, de artista, pá, e eu falando pra ele que era fã do Racionais, eu tinha até uma música que eu tinha feito pros caras que eu queria mostrar. Caralho! Tá ligado? Aí ele foi e me apresentou o Blue, aí nós marcou, justamente no dia, o Blue tava pela Zona Leste. Aí ele já encostou no estúdio, nós deu uns tragos, trocou mó ideia, passou mó visão, ouviu as músicas, deu umas opiniões nas letras, que nós tava fazendo um álbum de trap, rap, tá ligado? Ah! Aí foi mais ou menos assim, viado, e mano... Isso faz tempo? Mano, tem uns dois, três meses, mano. E lá eu tenho tipo uma paredinha igual aquelas fosas ali, ó, de autógrafo, tá ligado? Tem logo o dele lá, grandão. Nossa! Muito louco, cara. Caralho, é da hora, é da hora que hoje você vai deixar o seu aí. Aí nisso, que eu conheci ele, eu fiz uma música com o filho dele, nós temos um som junto pra lançar. Sério? Com o filho do Blue. Eu não sabia que o filho do Blue era MC, mano? Como é que é o nome dele mesmo, ou Davi? Famoso P. Famoso P. Forte abraço, pai, vamos lançar, cara, esquece. Famoso P, filho do Blue. Mostra a música, mostra. Mano, eu tô um pouco... Todo dia... Eu fico ansioso, mano. Eu tô ansioso todo dia, pai. Tava ansioso por você. É muito louco isso, tava muito ansioso. Aí eu vi que você postou, eu falei... Eu também tô até meio nervoso, viado. Você é louco, viado. É sério mesmo, papo reto. Caralho, da hora tá aqui, viado. É foda, é maior responsabilidade a gente conversar com essas pessoas. Ah, pra mim é muito da hora, porque são pessoas que eu acompanho o trampo curto e tem a oportunidade da pessoa se sentir à vontade e querer colar aqui. É muito da hora, tá ligado? Pai, amanhã, pode anotar, vocês aí tem, mano, uma aula. Amanhã vai ser foda. Nossa, e é isso que é foda. O Dexter já foi foda. Você assistiu o Kudexter? Você é louco, agora, mano, o Blue, você vai ver, viado. Véi, tá ligado? Eu acho que a gente não vai nem... Tá ligado, morô? Véi, vem tranquilão, tá ligado? Nem vou falar direito, eu só vou falar, mano, só fala. Só tô pra ouvir amanhã. Amanhã eu quero só ouvir, mano. É tipo assim, ele colou no estúdio e também foi só assim, não é só aqui, ó. Pode ripar, hein? Negou a visão aí? Tipo assim, tá ligado, mas só... Caralho, mano. É porque, mano, meia horinha com um cara desse é horas, dias com... Ah, é anos de ensinamento, né, pai? Então. Aí, tipo, mano, é aquela sensação quando ele foi embora. Caralho, acredito que o Blue veio aqui, caralho, o Blue veio aqui, mano. Tipo, tá ligado, Kuzão? Viado, a gente fica assim, a gente tem uma parede que é de assinaturas, a gente tem uma parede que é de fotos. Então, achei muito foda isso, hein, Kuzão, das fotinhas. Muito louco. Pra registrar o momento físico, mano, porque às vezes só no celular você perde, mano. Sim, sim. E uma... Lembra aquele lance de ter o álbum, tá ligado? Sim. Tá ali, ó. A gente olha pro bagulho e lembra. É, pra galera entender o porquê da foto assim, que você olha com ela na parede. Cada fotinha que eu olho, às vezes vem até o cheiro da bebida, o cheiro do rolê. É muito louco, cara. Você fica olhando as fotinhas e se lembra de tudo. Tchau, tchau.